O que é o Rio de Janeiro? Vilani não fizeram a melhor campanha, mas o lado positivo é que só precisam de mais um ponto para garantir a permanência nessa divisão antes da última rodada. Eu espero que eles não joguem na retranca, que eles não fiquem esperando o adversário para sair no contra-ataque, aí o jogo vai ficar truncado, chato de assistir. O time vai descendo, carregando o ataque. Bola cruzada, quem é que chega? Marcello. Falta, falta clara. Logo de cara, nos minutos iniciais. Bateu curtinho. O time toca a bola com paciência. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Protege, ninguém dá nada de graça, sai faísca. Daniel. Maziello. Núñez. E o time se manda para o ataque. Não passa na zaga. Divide só a bola, desarma. Passe errado, sai pela linha lateral, é arremesso. Núñez. Boa presença no campo de defesa. Bom desarme na defesa, sem falta. Aviso importante para o proprietário de um monomolumen gris de marca italiana. Recuperação, tem a posse. Por favor. Matthews. Sobrou o campo para o time jogar. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Está marcado o impedimento. Que lance difícil. Foi por muito pouco. Bola aberta na lateral. Bola aberta na lateral. A bola saiu pela lateral. A bola é da lateral. Bola aberta na lateral. Bola aberta na lateral. Bola aberta na lateral. Dutka. Martinelli. Atenção, bateu! Ganha um após da bola. Vem descendo em direção ao gol. Bateu! Bloqueio preciso! A bola sai pela linha de fundo, o árbitro aponta a escanteio. É a chance pra desempatar o jogo. Cobrou na área. Tá marcando bem alto, olha o arrastão, querendo a bola. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Bloqueio chute! Retoma na área, boa, boa pra defesa. Vai conduzindo com a bola no pé. Tentou cruzar, parou na marcação. Saiu o escanteio. Bola na trave! Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. Zero a zero por... Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Tá preciso hoje, não erra nada. Bom passe, mais um na conta dele. Eles preservam a posse, tocam sem pressa. Bela defesa. Bela defesa, segurou firme. Se precisar, dá pra tocar. Se precisar, dá pra tocar. Prende a bola, busca a jogada. Sai a bola, lateral confirmado. Disputa corpo a corpo. E vem ataque, atenção. Tira da linha do jeito que dá. Chegou firme. A bola saiu pela lateral, é arremesso. Desarma, só na bola. Pode cruzar na área. Defendeu a cabeçada. Era complicada de endereço. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Tenta proteger. O passe para na marcação. A equipe desce para o ataque. Toca uma bola, com paciência, calma. Precisão, pare. Essa é a Tami de O'Game. Pega na defesa. Pode fazer atenção. E o árbitro a ponto, a bola sai na linha de fundo. É esse canteio. Jogo empatado. Cobrou na área. Chicotada nela. Desvia na defesa. É esse canteio. Segue a blitz. bateu por cima, na área. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Na beirada do campo. Ele leva a melhor. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Tem apoio chegando por ali. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Pressão para cima da defesa. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Vai bater o arremesso no ataque. Dutka pode mandar na área. Dali. Para fazer. Para passar na frente. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. O árbitro viu e deu. Falta. Atenção, bateu. Gol. Já no final do jogo. Para abrir o placar. O 0x0 persistia. Parecia que esse gol não ia sair nunca, Vilani. Vamos ver se dá tempo para o adversário reagir agora. Recuperam a posse da bola. Opa! Já vai. Fugiu por cima. Opa! Opa! Bola recuperada. Valeu a pressão. Agora eu quero ver. Mesmo com o time atrás. Virou o caldeirão. Vesta na arquibancada. Eles estão sentindo que dá para empatar. E a torcida está empurrando o time. E, Caiova. Para quem luta contra o rebaixamento, a derrota até aqui é duríssima. Com certeza, Vilani. O time só precisa de um empate para não cair. Pelo tempo que falta, deve ficar para o próximo jogo. Jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos para o final do jogo. Bola retomada. Posse de bola é deles. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Martelando, apafando, buscando um empate no finalzinho. Avança bem, ganha campo. Pode cruzar dali. Saiu a bola. É tiro de meta. Que chance para ir para dar. Pega o goleiro. Está viva. E recuperou no ataque. Bate para o gol. Ficou na marcação. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. No ataque. Na insistência. Pode ser a última bola. Viola. Dá para levantar da área. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Termina o jogo. Perder em casa. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?